Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com 100. Bom dia para todo mundo. São 9h19 da manhã, está do dia 14 do 2, isso porque vários resultados saindo, então acabou ficando corrido aqui. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é, de qualquer forma, moda em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem com continuidade de volume baixo, pressão maior pelo risco percebido, especialmente no que tange medidas governamentais e o risco fiscal, a tentativa de transformar o Banco Central em um antagonista do governo permitindo a divisão ou jogar a culpa no Banco Central. A OE subindo 27,8% após a justiça aprovar proteção de crédito nos Estados Unidos, na justiça americana, nenhum interesse no ativo, não toco aqui no ativo com uma vara de 10 metros, vejo como especulativo, mas é algo que é importante a gente saber. Os acontecimentos, a Liara acertando o contrato com a Unimed Fama visando expansão para a região norte, a Vitia adquirindo startup, Vitia de fertilizante orgânico, biológico, por aí vai. Agro 21 é o nome da startup que foi comprada, foco nos macrobiológicos, a Amy Dias Branco atuando com shrinkflation, então ao invés de aumentar o preço dos produtos reduzindo o tamanho dos produtos, a quantidade dos produtos, a embalagem e por aí vai, algo que pode ter reflexo com os clientes no futuro. A AGE rejeitando a suspensão dos direitos do Tanuri no caso da Gafisa, então uma derrota para a Ash Capital, que é aquela que está brigando de frente com ele. Taxa de desemprego na área da OCDE contida nas mínimas históricas, 4,9% em dezembro. A Nexp, antigo ABR Brokers, pedindo recuperação judicial, acho até que a gente tem umas seleções no canal que eu devo postar depois. PIB da zona do euro crescendo dentro do esperado, 0,1% no quarto trimestre versus o período anterior, 1,9% versus o mesmo período no passado. O do Japão em 0,2% versus o período anterior, abaixo do esperado e 0,6% versus o mesmo período no passado. Vale volta a comprar 30% de uma participação que ela tinha vendido na Vale Humã, que é uma empresa estatal de energia. A União Brasil Partido falando da necessidade de mais cargos para apoiar o governo. Então o Bivar começando a botar algum nível de condicionante mais agressiva com o governo, é um partido que tem alguma relevância. Campos Neto esteve no Roda Viva, eu vi a entrevista e foi bem positiva na minha visão, está dificultando a vontade do governo atual de gerar antagonismo forçado contra o presidente do Banco Central no momento. Acho que foi bem esclarecido, várias partes ali. Eu fico pensando assim, se você não for economista, você não vai entender lhufas do que ele falou, mas de qualquer forma foi bem claro, bem zen, bem tranquilo, mostrando justamente que a belicosidade toda não vem da parte do Banco Central. Agora a saúde começa a poder ser negociada por investidores de varejo nessa terça-feira, lembrando que a abertura foi através de oferta restrita de ações, o que deixa por um bom tempo as ações presas só podendo ser negociadas por investidores qualificados, ou seja, com patrimônio acima de um milhão de reais. A Argentina querendo controlar preços de alguns cortes bovinos, através de controle interno de alguns cortes para poder viabilizar a política do pão com o circo. Ainda sem muita informação sobre como vai ser feito isso, não sabemos como vai efetivamente afetar a Minerva, que tem uma operação ali, mas todas as outras tentativas de fazer esse tipo de coisa tiveram pouquíssima influência no mercado da Minerva, especialmente por ser exportadora. Tentaram, inclusive, algo que eu achei que fosse ser mais agressivo, que era o controle de exportação, ainda assim a Minerva saiu ilesa da história como um todo, então não vejo provavelmente como problema ou risco. Falando dos resultados, Banco BTG Pactual, que eu deveria ter falado ontem, mas acabei atropelando aquilo, o lucro de queda ajustado com uma queda de 0,1%, mesmo período versus o mesmo período no passado, uma queda de 23,2% versus o período anterior, que diferente das outras operações aqui, o BTG provisionou 60% da exposição a americanos, o ITUB e o Banco Bradesco 100%, e como vocês vão ver, o Banco do Brasil ali com 50% daqui a pouco. As Carrefour com vendas líquidas, crescimento de 36,3%, o EBITDA ajustado excluindo o BIG, porque não é comparável, crescimento de 17,6% year-on-year, margem de 8,9% versus 8,5% no mesmo período no passado, então uma melhoria de margem, o lucro líquido com queda de 28,2%, atingindo ali 550 milhões de reais. São Martinho, usinagem, cana-de-açúcar, receita líquida com um crescimento de 0,2% e year-on-year, versus o mesmo período no passado, EBITDA ajustado, queda de 13,2% no mesmo período, margem 50,5% nesse período e 58,3% no quarto trimestre de 2000, no quarto trimestre não, aqui é outro ano fiscal, mas no mesmo período do ano anterior. Lucro líquido com uma queda de 38,3% versus o mesmo período anterior, se não me engano é segundo trimestre de 2003. Vamos, operação de locação de caminhões, receita líquida com um crescimento de 72,4% versus o mesmo período no passado, EBITDA 88,7% de crescimento e lucro líquido com 116% de crescimento versus o mesmo período do ano anterior. Jales Machado também, usinagem, cana-de-açúcar, receita operacional bruta com um crescimento de 36,3%, EBITDA ajustado, crescimento de 7,5% e um lucro líquido com um crescimento de 166% versus o mesmo período do ano passado, dado o descasamento aqui da operação, daria uma olhada nesse lucro líquido para entender o que tem incluído ali dentro, porque não bate muito com a evolução que a operação teve. O Banco do Brasil, aí sim, nosso, do portfólio, lucro líquido com um crescimento de mero 52,4% versus o mesmo período do ano passado, 8,1% versus o período anterior, provisionando 50% da Americanas, que dá ali 788 milhões. Então, basicamente, na minha visão disparada, o melhor banco de grande porte aqui do Brasil nesse momento. Ativos que eu estou observando mais de perto com base em ontem, tirando os movimentos da semana, que são todos ativos que são descontados, BR Partners, e Zemp, que eu estou ali de olho, especialmente Zemp, para um aumento de posição possível. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram, arroba investi com sim para tirar dúvida de vocês. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos hoje durante o mercado. Mais tarde tem os seleções da live de ontem. Um beijo, valeu! E aí E aí